O pessoal me pergunta, Josimar, como é que você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Eu falo, rapaz, isso vem de família, você tem que ver minha avó. Minha avó é ninja. Ela consegue assoviar e escovar os dentes ao mesmo tempo. A minha mãe fala assim, um bobo custa criar, mas quando cria dá gosto. Olha o tamanho do bobeiro. Mas tem gente que confunde, né gente? Seriedade com mal humor. Nós somos servos do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Temos a vida eterna. Isso é motivo para a gente sorrir, para cantar, compartilhar as bênçãos de Deus com os outros. Eu não tenho a banda, então eu tenho que ficar intentando móvel. Desculpa. Desculpa, vida. Desculpa. 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 Música Molda-me, Senhor, com Tuas próprias mãos Molda-me, Senhor, com Tuas próprias mãos Música 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 Amém, Senhor, com todas as mãos, sobre o vaso, Tu és meu amigo, és meu companheiro, Tua doce presença, meu maior prazer, sem Ti estás comigo, és meu abrigo, Tua doce presença, meu maior prazer, Sem Ti estás comigo, és meu abrigo, não sou nada sem Ti, Tu és a minha direção, Estás vivendo a oração, vivo em mim, Senhor, não sou nada sem Ti, Tu és a minha direção, Estás em meu coração, vivo em mim, Senhor, sou o vaso, Tu és o meu, és meu companheiro, Estás vivendo a oração, vivo em mim, Senhor, amém, 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 Senhor E aí